Os amigos, quando sofreu um mal súbito e morreu. Segundo a família, o rapaz não tinha problemas de saúde. O corpo do adolescente, Steve's Brian Caetano, de 16 anos, chegou a ser carregado pelos amigos até próximo ao gol, na tentativa de reanimá-lo. O menino costumava jogar bola todos os dias em um campinho ao lado da casa dele, em Nova Lima. Segundo os amigos de Steve's, o adolescente foi buscar uma bola bem aqui atrás do gol, em uma região de mata. Eles suspeitaram da demora do rapaz em voltar aqui para o campo. Foi quando perceberam que ele teve um mal súbito. Aí os meninos chamaram o moço ali do restaurante, ele foi e buscou ele. Tentou reanimar ele? Tentou reanimar ele, fez tudo, mas foi coisa de Deus, né? Deus quis dizer para ele, mas não pode fazer nada. A família de Steve's estava inconsolável. Segundo o pai, o adolescente nunca teve problemas de saúde. Nunca se queixou, nunca reclamou de dor nenhuma. Ele sempre foi um menino saudável. A gente jogava bola aqui, igual meus meninos, foi tudo criado aqui nesse campo. A gente mora aqui, colado aqui. Aí nunca reclamou de problema nenhum. Geralmente a gente espera que os filhos enterrem a gente, mas está sendo o contrário. A gente que está enterrando os filhos. E uma mulher teve a perna amputada depois de ser atropelada por um assaltante em fuga. O homem dirigiu um táxi roubado em Sarzedo, na região metropolitana da capital. Antes disso, o veículo foi roubado em Mateus Leme e era perseguido pela PM. A vítima estava num ponto de ônibus às margens da BR-040. A mulher de 57 anos deu entrada no Hospital João XXIII com ferimentos graves na perna. Creuza Fagundes Cruz foi atropelada na rodovia MG-040 em Sarzedo, região metropolitana de Belo Horizonte. Ela voltava para casa depois de fazer compras para os netos. Segundo parentes, Creuza tinha acabado de descer do ônibus e esperava para atravessar a rodovia quando foi atingida pelo carro desgovernado que era dirigido por um ladrão em fuga. Depois de atropelar a pedestre, o carro ainda capotou três vezes. Foi quando os militares que faziam a perseguição conseguiram prender o motorista. O que aconteceu com a minha mãe é que todo dia acontece. Então é uma coisa que o governo, os dirigentes, tem que tomar uma atitude, porque não é uma coisa que acontece um dia. Está acontecendo várias vezes ao mesmo dia. Então é um sentimento de até quando que vai durar isso aí. Onde as pessoas que querem realmente viver uma vida honesta têm que pagar pela bandidagem que está aí solta. Luciano Aparecido dos Santos, de 36 anos, teve apenas escoriações. O carro ficou destruído. O veículo é um táxi que, segundo a polícia, foi roubado em Betim na noite dessa quinta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, Luciano rendeu a motorista fingindo que estava armado. O táxi foi rastreado pelo GPS da proprietária, o que ajudou no trabalho da PM. A mulher atropelada passou por cirurgia e teve que amputar a perna. Revoltados, parentes pedem justiça, mas temem pela impunidade. A gente sente uma dor tão grande que o que a gente espera é só o que a justiça seja feita. Conversamos com os policiais. Os policiais disseram que eles conseguiram capturar os bandidos. Mas uma coisa é capturar, outra coisa é mantê-los presos. E esse é o desafio que a gente vê todos os dias aqui no Jornal da Alterosa. Alunos de uma escola municipal estão sem aula no bairro Jardim Europa, na região de Venda Nova, em BH. O motivo seria um toque de recolher decretado por criminosos depois da morte de um traficante. As aulas na escola municipal Alessandra Saluncadar de Educação Infantil só devem ser retomadas nesta segunda-feira. Na rua, a maioria dos vizinhos prefere o silêncio. Alguns disseram apenas que estão com medo. É, dá um pouco de sismo, né? É a questão do jeito que está hoje no mundo, né? É insegurança, né? A gente de bem que trabalha é muita insegurança. A escola fechou a porta depois da morte de Vitor Henrique Monteiro, de 20 anos, o Vitinho. O rapaz foi atingido com um tiro na testa, durante uma festa julina no último domingo. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu nesta quarta-feira. A vítima morava com a família a um quarteirão daqui. Segundo a PM, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e o homicídio estaria relacionado a um acerto de contas. Também há suspeita de que Vitinho teria um relacionamento com a mulher do assassino, um homem identificado como Mateus. Agora, de acordo com a polícia, os integrantes da gangue de Vitinho querem vingar a morte dele e teriam exigido da diretora a suspensão das aulas por causa do confronto. Pelo menos um homem já foi baleado com nove tiros na região. Esse Vitor, ele é colado com um indivíduo de nome Diego. O qual também é o alvo nosso, inclusive possui um mandado de prisão em aberto. Há essa vingança por parte do Diego em relação à morte do Vitor, mas que acabou acertando uma pessoa que não tinha vinculação com a morte direta do Vitor. A PM informou que a escola não registrou queixas sobre a ameaça dos traficantes. Se o caso vier chegar até nós, a gente, reforçado, garantiria totalmente o funcionamento da escola aqui, mesmo porque são alvos específicos e não tem vinculação nenhuma com essa escola aqui, para que houvesse necessidade de ter um fechamento aqui da escola e atrapalhar a educação dos meninos. Pois é, são os alunos que estão aí pagando pato sem aula. E como andam os outros viadutos da capital? A gente viu aí a situação do viaduto da Pedra I que caiu. E agora um estudo pedido pela revista Encontro ao Instituto Brasileiro de Perícias e Engenharia apontou que os mais antigos precisam de manutenção devido a trincas e ferragens expostas. Um milhão e quinhentos mil carros nas ruas de BH. Para que um trânsito tão carregado assim possa fluir, os viadutos são fundamentais. 31 deles foram construídos pelo governo do Estado em parceria com o município, na Avenida Antônio Carlos e também na Linha Verde. E o restante que foi erguido pela Prefeitura? A Sudecap não divulga o número de elevados em BH. Planejamento de manutenção? A Prefeitura também não fala. Alguns viadutos são bem antigos, como o Helena Greco, que se chamava Castelo Branco, na área central. O Complexo da Lagoinha, por onde passam 125 mil veículos todos os dias. Um outro bem velho é o Viaduto Santa Tereza, no bairro Floresta. Construído em 1929. Aqui os técnicos da Prefeitura estão trabalhando na reforma. Um especialista detectou alguns problemas. Primeiro, ferragem exposta. Pode ser porque o concreto não foi feito de forma correta? Sim. De certa forma, ele pode não ter sido feito de forma correta, como também agentes externos que podem estar influindo ali. E durante um tempo longo, pode causar algum problema estrutural de aumento de fissura, de aumento de trinca, até chegar a um problema sério que pode ser interditado para manutenção mais severa. As manchas na estrutura também são sinais de que há algo errado no concreto. É como se fosse uma cal. Essa calcinação, ela reage muito negativamente na estrutura da peça, fazendo com que essa armação, ela entre em corrosão muito rapidamente. E essa armação corroída faz com que a peça perca realmente a sua função estrutural. A falta de limpeza também aumenta o risco. Olha a sujeira deixada pelos pássaros e pombos. Essas fezes causadas pelos pássaros e pombos, etc., tem que ser, de certa forma, sempre prevista a sua manutenção e retirada. Elas podem causar uma elevação e um adiantamento da corrosão da armadura devido à sua acidez. Mais problemas agora em cima do viaduto. A água de chuva, as intempéries, as chuvas ácidas vão penetrando naquela fissura e chegando, possivelmente, até a armação, até a ferragem. Isso pode fazer com que essa ferragem perca a sua resistência com o passar dos anos. Situação que preocupa e desperta medo. Porque eu tenho pressão, às vezes, que ele vai cair, né? Tá precisando dar uma reforma boa. A gente teve aquela manutenção lá, ficou muito mal feita. É o poder público que não cuida da população. De acordo com a Prefeitura, uma empresa especializada está fazendo o diagnóstico e projeto de manutenção dos viadutos da cidade para a implantação de um programa sistemático de monitoramento. Vamos ver agora como está o trânsito na capital. A gente vê agora as imagens do Complexo da Lagoinha. Tudo muito livre, tranquilo. Os carros andando por ali, rodando por ali, sem o menor problema. Trânsito nenhum agora. A gente está vendo agora o viaduto Helena Greco. Estamos falando aí de viadutos, né? O viaduto Helena Greco tranquilo. Os carros fluindo tranquilamente. Nenhuma retenção ali no viaduto que antes se chamava viaduto Castelo Branco. E ali agora a Avenida do Contorno com Andradas. Mais um ponto estratégico da capital, que é o viaduto, mais um viaduto aí que a gente também viu nessa matéria. Viaduto da Floresta. E aí a gente vê o trânsito também muito tranquilo. Os carros, ônibus, olha só. Só um ônibus e um carro ali agora. Ótimo dia para poder passear em Belo Horizonte. E moradores de um prédio no bairro Floramar, em Belo Horizonte, estão sem energia. Um caminhão passou pelo local puxando os fios, derrubando o poste e atrapalhando a vida de muita gente. Já se passaram quase 24 horas desde que os moradores deste prédio acenderam as luzes de casa pela última vez. Depois que uma carreta passou por aqui puxando os fios, tombando o poste e destruindo o portão, os apartamentos ficaram sem energia. Os moradores reclamam que até agora não tem previsão de como o problema será resolvido. A situação é difícil, né? E os produtos que estão dentro da geladeira? Vai estragar, não vai não? Segundo os moradores do prédio, que fica no bairro Floramar, a carreta trabalhava em uma obra de pavimentação da rua. Eles já teriam entrado em contato com a empreiteira e com a prefeitura. Por meio de notas, a Semiguim informou que não há registro de solicitação ou reclamação feita pelos moradores no endereço indicado. Mesmo assim, eles vão mandar uma equipe ainda hoje para fazer o conserto. Tem gente que acha que é mais esperto que os outros da pior maneira possível, fazendo coisa errada. No trânsito, a gente vê isso todo dia. Na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, por exemplo, é motorista parado onde não pode, invadindo a pista do móvel, num festival de irregularidades. Estou errado ou esta não é a pista do móvel? Dá mesmo para confundir. É um carro atrás do outro, na faixa exclusiva para os ônibus. As motos, quando vêm, passam por aqui em batalhão. E tem gente que se sente tão confortável fazendo coisa errada que até brinca com a situação e dá tchauzinho para a câmera. E a lista dos infratores é grande. Motos, carros, caminhões, táxi, ônibus de empresa particular, escolares e bicicleta. Aberta a sessão de desculpas. Estou atrasado, amigo. Ah, é porque eles pegam a pista direto aqui do meio, aqui, ó. Mais rápido. Por que pegou a pista do móvel? Olha, agora furou o sinal vermelho para não ser entrevistado. Agora imagine a irritação de quem faz tudo certo e é obrigado a ver os espertinhos cortando a fila do congestionamento. Horrível. Atrasa todo mundo. Tem que ser respeitado, né, cara? A partir do momento que tem a faixa do ônibus, tem que ser respeitado, né? Atrapalhando o trânsito mais ainda. Quando o móvel aparece, atrás dele vem um comboio de infratores. Os motoristas dos coletivos reclamam do perigo. Se não tiver fiscalização para ajudar, atrapalha bastante, viu? É um risco de acidente, de bater em um deles. É perigoso que eles param duas vezes, entendeu? Se dá para ficar pior, dá sim. Basta olhar para estes carros aí, estacionados, onde é proibido. Assim sobra apenas uma faixa. Agora os policiais acabam de chegar e estão multando o veículo que está parado no lugar errado. Mas a gente está aqui para fiscalizar, entendeu? A gente está fiscalizando. Aqueles que estão passando também na pista do móvel, a polícia está de olho? Está, está fiscalizando. Tem gente que não está nem aí. Esta mulher chega, dá uma olhada no movimento, estaciona o carro na faixa de circulação e desce normalmente. Está errado, né? Estou ocupando uma faixa aí que... Ah, é um saco, não há lugar nenhum aqui agora. Mas um motorista que faria o mesmo. Ele chegou até a descer do carro, só que notou que estava sendo filmado e deu meia volta. A moto também ocupou um lugar que não é dela. Ocupou uma faixa inteira aí com a sua moto, por quê? Nem vi. Não viu? Não. Sobrou uma faixa lá para os outros carros, atrapalhou bastante aí, hein? É, deu uma atrapalhada, né? Mas aqui tudo está atrapalhando, hein? Justifica? Olha, aqui tudo está atrapalhando, então está rosto, né? É normal acontecer, o pessoal não respeita mais o trânsito, não. E é o tempo todo? É o tempo todo. Se você caminhar direto aqui, você vai ver que todos estão andando incorretamente. O brasileiro hoje não respeita mais as leis. Só para quando toma muitas multas. Aí aprende, né? Pois é, e por falar em multa, dois novos radares que multam quem invade a pista do MOV começaram a multar hoje em Belo Horizonte. A repórter Samara Costa mostra para a gente onde ficam os equipamentos. Boa tarde, Samara. Onde você está, mostra para a gente. Boa tarde para você, para o pessoal de casa. Os dois radares foram instalados aqui na Avenida Augusto de Lima. Um na altura aqui, onde a gente está, do número 42, entre as ruas da Bahia e Goiás. E o outro na altura do número 407, entre as ruas Espírito Santo e Rio de Janeiro. Bom, o radar aqui está instalado na faixa da direita, portanto, o motorista que infringir aqui, que avançar, vai pagar multa de R$ 53,20 e perder três pontos na carteira. Agora, se os radares estivessem instalados na faixa da esquerda, a multa seria de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira. A gente pode observar aqui, Iana, que o motorista só pode, logo aqui na frente, ter um estacionamento. Portanto, o motorista, ele só deve passar aqui nessa faixa pontilhada. Passou ali na contínua, aí já era, é multa na certa, Iana. Portanto, os radares já estão em funcionamento e o motorista tem que ficar alerta. Eu volto com você. Boa tarde. Obrigada, Samara. Vamos ver se assim o comportamento dos motoristas mudam, né? Foram apresentados hoje dois homens presos em BH por estelionato. Eles são acusados de se passar por policiais civis para pedir contribuição em dinheiro a comerciantes, em troca de anúncios no Jornal da Corporação. Jefferson Ventura Lopes, de 49 anos, e Ubiran Gonçalves de Aguiar, são suspeitos de participar do esquema de estelionato. Ubiran é apontado pelas investigações como sendo o dono de um jornal de fachada, que era registrado, mas nenhuma edição é publicada há pelo menos dois anos, e mesmo assim vendia anúncios. Os clientes eram informados que a tiragem mensal era de 50 mil exemplares. No flagrante dado pelos investigadores, o valor cobrado pela publicação do anúncio foi de 500 reais. A polícia chegou aos dois homens após a denúncia do dono de uma padaria. O comerciante revelou que o contato do jornal se apresentava como delegado e oferecia, além do anúncio, proteção policial. As ligações telefônicas insistentes do suposto delegado levantaram a desconfiança da vítima. Na padaria local onde já havia sido marcado o encontro entre o proprietário da padaria e o suposto autor, lá foi detido um indivíduo motoboy que, em princípio, não tem envolvimento com a suposta organização criminosa, e de lá foram desenvolvidas as investigações, detido motoqueiro no local, e desenvolvidas as investigações chegando aos dois investigados e presos. Jefferson assume que vendia os anúncios, mas nega que se passasse por policial. Eu sou inocente, emprestei simplesmente meu telefone para alguém que agiu de má fé, o telefone como eu era proprietário do telefone, do aparelho, e infelizmente aconteceu isso. Mas a pessoa falou que você se apresentou com o nome de doutor Jefferson, só o telefone que ele emprestar? Não, eu não sou doutor Jefferson, é Jefferson Lopes. Ele diz que é publicitário e não explica por que havia selos de identificação da polícia civil no escritório do jornal, onde ele trabalhava. Aqueles selos vendem em qualquer loja que vocês vendem, no militar mineiro, é só vocês procurarem. A polícia também apreendeu agendas com nomes de pessoas e anotações de valores que podem ter sido cobrados pelos anúncios. De acordo com as apurações, outros dez boletins de ocorrências contra o jornal foram registrados desde 2012. O Biran Gonçalves preferiu o silêncio. Respeitando a todos vocês, vou me manter em silêncio, só falo mediante o juízo. O objetivo da nossa apresentação é justamente poder identificar vítimas já ocorridas de fatos pretéritos desses indivíduos e também alertar outras supostas vítimas, visto que também nas investigações nós temos elementos para acreditar que há outros indivíduos envolvidos que podem ainda estar aplicando o mesmo tipo de golpe. E um ex-vereador de Uberaba, no Triângulo, e a família dele foram feitos reféns e amarrados por bandidos que invadiram a casa onde moram nessa manhã. Os ladrões fugiram, foram perseguidos pela PM e presos. A casa do ex-vereador fica num bairro tranquilo de Uberaba, a poucos minutos do centro da cidade. De cara limpa, os bandidos chegaram por volta das sete horas da manhã. O ex-vereador deixava o imóvel quando foi rendido por três homens armados. Ele chegou a oferecer mil reais para que os criminosos fossem embora. Mesmo assim, os suspeitos invadiram a casa e realizaram o assalto. Na garagem eles me abordaram, entraram enfileirados com 38 na mão, me dominou, entramos em luta corporal e ele falando, atira, atira, vou matar. O meu menino tinha abrido a porta, a porta ainda estava aberta. Correu dois para dentro, aproveitou a porta aberta e o dois me dominou e me deu uma gravata e com 38 na cabeça falando em tirar. Eu falei, dinheiro, cadê o dinheiro? Eu enfiei a mão no bolso, tirei mil e poucos reais, passei para ele, falei, não mexe com a minha família. Minha mulher acordou, o meu menino dominou todo mundo. O empresário, a mulher e os dois filhos ficaram amarrados enquanto a casa foi toda revirada. Os assaltantes fugiram neste carro da família, mas foram pegos logo em seguida, depois de serem perseguidos pela polícia. Houve disparo por parte dos autores, no momento do rastreamento, a gente localizou o veículo deles, fizemos o acompanhamento visual, eles abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé por um matagal e tomaram acesso à Avenida Inês Sabino, sendo localizados posteriormente. Rafael César, Paulo Ivan de Jesus e Júlio César Rezende foram presos em flagrante. A polícia conseguiu recuperar tudo o que havia sido roubado. O carro da filha do ex-vereador, objetos eletrônicos e o cofre da família, com dinheiro e joias. A equipe da polícia do Uberaba, com toda dificuldade que ela tem, você vê, ela pegou com um no milho, ela pegou um certo, pegou um certo. Se ele tivesse saído num cívico meu, teria mais dificuldade para pegar. Eu acho que a polícia tem que ser mais aparelhada, porque os que tem aí, está fazendo para 3, 4 policiais no serviço. Por questão de parabéns, foi só acionar e a equipe todinha deu a maior cobertura lá. E a fábrica de fogos, onde 4 pessoas morreram numa explosão em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas, foi proibida de produzir bombas. A decisão é da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que interditou as atividades da empresa de fogos Globo. Os funcionários receberam férias coletivas. Em caso de descumprimento da decisão, a empresa pode ser multada entre R$ 600 e R$ 4 mil por vistoria. De acordo com o chefe da Superintendência, Francisco Alves, existem indícios que havia um volume muito maior de material explosivo, seria superior ao que era permitido nos pavilhões atingidos. A polícia civil está ouvindo testemunhas e a área da explosão foi isolada para os trabalhos da perícia. A gente vai mostrar agora o drama de uma mulher que corre o risco de perder o rim. Nós já exibimos aqui no Jornal da Alterosa a história da Graziele. Ela sofre de insuficiência pulmonar e só conseguiu receber o oxigênio em casa depois de uma reportagem da TV Alterosa. Mas a vida dela continua muito difícil. A história das idas e vindas de Graziele ao hospital já dura quase 13 anos. Os problemas começaram por causa de uma trombose na perna esquerda que atrapalhou o funcionamento do coração e do pulmão. Nesse tempo, foram dezenas de consultas médicas, exames e, principalmente, tratamento para conseguir respirar. Já perdi as minhas unhas, a minha pele está toda desgastada, tudo perdido. Perdi meus dentes também. Meu pulmão agora está desfazendo do lado esquerdo. O Jornal da Alterosa acompanhou o sofrimento de Graziele. As tentativas de atendimento médico até ela conseguir um aparelho de oxigênio para evitar ter que ir ao hospital. Depois de cinco meses de todo aquele drama que nós acompanhamos de perto, Graziele estava se recuperando bem, fazendo tratamento em casa, tomando oxigênio. Voltou até a trabalhar. Porém, ela só conseguiu ficar no emprego por cerca de 30 dias. É que uma infecção generalizada dificultou o funcionamento dos rins e agravou o estado de saúde dela. Quando eu pensei que eu ia conseguir, pelo menos, trabalhar, ajudar meu marido, agora com a casa que Deus deu a gente, com a força que minha mãe deu, aí eu pensei, eu vou trabalhar, ajudar meu marido. E não teve jeito. Graziele precisa tomar um remédio injetável, mas por causa da trombose, conseguir uma veia é tarefa difícil. E o jeito, segundo os médicos, seria uma cirurgia para implantar um cateter. Através desse cateter, eu estaria tomando as medicações, mas o cirurgião recusou fazer esse tratamento. Da onde, disse o médico? Do São Judas, aqui de Neves mesmo. O médico do São Judas, então, que te atendeu aqui em Ribeirão das Neves, não quis fazer cirurgia? Ele nem me atendeu. Aos 32 anos, ela luta agora para conseguir a cirurgia e a aposentadoria por invalidez. O INSS fala que eu posso trabalhar. Eu gostaria muito de ter um bom futuro, de dar um bom futuro, de ver de mim alguma coisa que eu fiz. Até hoje, 33 anos de vida, eu não fiz nada na minha vida para aproveitar. A Secretaria de Saúde de Ribeirão das Neves informou que está apurando o caso da Graziele e o que pode ser feito de imediato para solucionar o problema. A Secretaria prometeu não medir esforços para ajudar e nós vamos cobrar. Você pode ter certeza disso, Gabriele. Durante anos, ele revolucionou os relacionamentos e passou a fazer parte da vida de muita gente. O Orkut chegou conquistando os corações dos brasileiros e agora vai encerrar as atividades. Para quem ainda mantém uma conta por lá, é melhor se despedir. O anúncio do fim do Orkut foi recebido com tristeza por muita gente. Na internet, logo surgiram páginas lamentando o término da ferramenta, com milhares de mensagens de gente que vai sentir saudades da primeira grande rede social no Brasil. Quem gosta do Orkut também está assinando uma petição online para tentar impedir o fim dele. Quase 90 mil assinaturas já foram recolhidas. Os motivos por que os brasileiros adoram o Orkut são vários. Antes era só o Orkut, né? Então, o povo só mexia lá. Tinha depoimento, tinha comunidade, esses negócios. Os fóruns eram sobre mais discussão na época do Orkut. Hoje, na época do Facebook, você não tem tanta discussão sobre assuntos do Budapunk. Que era um vestido que ficava rodando, que você podia vestir ele. Aí você mandava para os seus amigos, tinha como... Ele mandava abraçando, rodando, dançando, cantando. Era bem legal. E quem não se lembra das comunidades, algumas bastante engraçadas, uma das mais acessadas era a Eu Odeio Acordar Cedo, com 6 milhões de integrantes. Comunidades que debatiam todo tipo de assunto, a gente ficava discutindo o dia inteiro lá no Orkut, era engraçado. Mas parece que não vai ter jeito. Depois de 10 anos no ar, o Orkut deixará de existir no dia 30 de setembro deste ano. O motivo seria o crescimento de outras redes sociais. Além do desinteresse de muitos usuários em continuar utilizando o site. O Orkut já parou de receber manutenção. A Google, proprietária do site, vai devolvê-lo para o criador da ferramenta. Um engenheiro turco que se chama Orkut. Matheus já está resgatando as fotos antigas da página e tentando contato com os amigos de lá em outras redes sociais. Mas diz que o Orkut deixará boas lembranças. Agora que falaram que ia pagar, que agora eu voltei. Está todo mundo nessa nostalgia aí, porque era uma rede social que era igual um filho, né? Primeira rede social, aquele negócio todo. Primeira rede social da minha geração. Agora os meninos que nascerem hoje já tem um milhão de redes para eles desfrutarem aí das coisas que tem. Foi muito bom enquanto durou, né? E será enterrado às três da tarde no Cemitério da Paz em Belo Horizonte o corpo do músico e jornalista Salomão Borges. Ele era pai dos irmãos Borges, fundadores do Clube da Esquina, e morreu nessa quinta-feira. Salomão também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, onde o corpo está sendo velado. O velório começou bem cedo. Além dos parentes, muitos amigos jornalistas e do meio cultural, como o Samuel Rosa do Skank, já estiveram aqui, segundo os familiares, por complicações na saúde. Ele chegou a ficar internado por 17 dias. Salomão Borges já trabalhou em vários jornais, inclusive no estado de Minas. Foi também o presidente do Sindicato da Categoria, presidente do Sindicato dos Jornalistas. Além dos noticiários, Salomão Borges contribuiu muito para a música popular brasileira. O pai da família Borges, como era conhecido, emprestava a casa para o encontro dos artistas do Clube da Esquina. Além do carisma, da inteligência, da própria produção dele enquanto jornalista, escritor e poeta, acredito que fica um grande exemplo de trabalho. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer a TV Alterosa, onde eu já trabalhei também, pelo momento lindo, pelo encerramento lindo do jornal ontem à noite. E a família ficou sensibilizada com essa homenagem. Salomão Borges deixou 11 filhos, 30 netos e 10 bisnetos. O enterro está marcado para as 13h30 da tarde, no Cemitério da Paz. Veja o que é destaque do Vrum deste domingo. Boa tarde, pessoal. Agora que os airbags dianteiros são obrigatórios, só se fala neles, não é mesmo? Mas você sabia que se usados da maneira errada, eles podem fazer mais mal do que bem? É para isso que nós vamos abrir os seus olhos no Vrum deste domingo. E de quebra, você ainda poderá tirar todas as suas dúvidas sobre este importante equipamento de segurança. E aproveitando que estamos no assunto, você ainda vai conferir uma matéria sobre direção defensiva no autódromo de Interlagos. E foi em um autódromo também para onde levamos o carro do teste dessa semana, o Golf GTI. Está muito legal, Vrum, não é? Então se liga aqui na Alterosa, domingo, às 8h30 da manhã. Nos vemos lá. Eu volto já já. Os Belo Horizontinos estão enfrentando noites bem frias aqui na capital. Então, que tal aproveitar esse clima gelado e gostoso para tomar um caldo bem quentinho? O repórter Wilson Gomes mostra para a gente que não faltam opções saborosas. Brasa no fogão a lenha e panelas borbulhando. Tudo perfeito para espantar o frio. Muito, muito, muito bom. Está quentinho, para esquentar mesmo, matar a fome. Bom demais. Neste restaurante, a especialidade é caldo. Por isso, todo mundo com cumbuca na mão. São 15 variedades. Vaca tolada, caldo de feijão e até de piranha. Difícil mesmo é escolher qual comer. Na dúvida, surge cada mistura. Tem canjiquinha, caldo de piranha e babó de camarão. Misturei aqui caldo de feijão, caldo de manjoca, canjiquinha e canja de galinha. Misturei tudo. Dei um pouquinho de feijão tropeiro. E ainda tem espaço para mais. Tem que completar com pãozinho, torresmo. Tem que completar com cebolinha. Não tem jeito. Às vezes, nem o agasalho dá conta. E olha que, segundo os meteorologistas, a mínima para os próximos dias em Belo Horizonte deve ficar por volta dos 13 graus, muito frio. Aí não há quem não se renda a um bom caldinho, né? A cada colherada, o clima fica mais agradável. E dá-lhe caldo. 5 em 5 minutos até que repor. 5 em 5 minutos? É. Haja caldo, hein? Haja caldo. Quando chegaram do frio, o movimento da gente aumenta mais ou menos em torno de 95% a 100%. Quem tem pressa, se serve e leva caldo para casa. Põe no micro-ondas para dar uma esquentadinha e para ajudar no friozinho. Já que ainda vão vir muitas outras noites frias, fica então a dica deste casal. Um casal que toma caldo unido, não passa frio, né? De jeito nenhum, né? Mais unido ainda para ficar mais quentinho. Mais notícias na nossa segunda edição, às 6h50 da noite. Muito obrigada pela companhia nesses dias. Boa tarde, um ótimo final de semana. E fique agora com o programa Palco Divirta-se.